Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Bad Wars. Hoje a gente vai tentar mais uma vez um vídeo que a gente não conseguiu concluir, mas agora a gente vai concluir. O bagulho vai ser louco daquele jeito, como que é defesa e ataque de golem. Então prepara gente, prepara muito minério aí, prepara a forja, porque o bagulho vai ficar louco. Vou fazer uma proteçãozinha aqui pro Dr. Gustavo, né? Senhor, vai ficar maluco o negócio do Dudu. Vou colocar os golem pra trabalhar aqui, meu querido. Meu filho, vai ter que ter forja nível máximo, mas antigamente assim, a gente não colocava haste nem sharpness, né? Então agora, pra não ter esse problema, né? Porque a gente se matava, mano. Não conseguiu, mas por causa disso. Pra não ter esse problema, vamos colocar então haste, sharpness e o que mais? E o forja nível 1 ali, só pra começar. Depois é só deixar a forja no máximo, que o bagulho vai ficar louco já. Mano, eu tomei gago hoje. Era o primeiro, Edu. Era o plano piloto, tá ligado? Aí agora aprimorou. Oh, quero ter nele! Quero ter nele! Vente, vente, vente! Fiquei tranquilo. Nasceu ontem, papai. Obrigado pelos ouro. Tá, ô, Gustavinho, Gustavinho. Tô lá as esmeraldas aqui, ó. Tem duas, ó. Tem duas. Tá aí na ponte, naquele esquema, naquele esquema, né? Vamos ganhar desses caras aí. Oh, vai ser fácil. Vai ser fácil. O problema... Agora tá tranquilo esse time aqui, hein? Tá tranquilo, tá tranquilo? O problema é... Tranquilíssimo. Não é nem... Caramba, eu quase morrer aqui. Calma aí. Calma aí. Falei, ué, o que aconteceu? Eu tinha lagado. Não, eu tive que focar aqui. Tive que focar aqui. Não teve como, não. Oh, pega aqui, pega aqui, pega aqui, Gustavinho. Eu tô quase morrendo. Eu tô indo, eu tô indo. O molo de carga tá chegando. Obrigado. Que isso, Gustavão. O problema, o Dengoso, não é nem o diamante. Gente, o problema mesmo é ter ouro e iron suficiente pra gente atacar, né? Na verdade, o ouro nem precisa. É mais o iron mesmo. O iron... Nossa senhora, morri de coxinha. O iron é um horror, velho. Um horror. Só que eu tava pensando aqui. A esmer... A Forja nível 3, ela vai ter esmeralda, mas ela aumenta o diamante... O diamante não. O ouro e o ferro? Aumenta muito, muito, muito. Aumenta o outro. Muito mesmo. Era só minha pergunta. Tá, ó. Já upei a Forja uma vez e também já upei o Reiche aqui. Agora o próximo, a gente upa. Vamos tentar colocar aí o... Sharpezinho. Beleza. Ó o verdinho aí, ó. Já caiu. Coitado. Já caiu. Esse verde aqui não aguenta não. Tô vendo que o... Que os azuis e os amarelos tão tretando. Então vai ficar safe pra nós. Tá, tá safe. Tá safe. Tô pegando todas as esmeraldas aqui de boa. Tô entendendo só? Ó, tá indo... O verde tá indo aí, azul. Esmeralda, 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 esmeralda. Esmeralda, esmeralda. Esmeralda, esmeralda. Tá, pega aí que eu já tô pegando as próximas. As próximas. Demorou, demorou. Filhão, esse verde aqui não vai comer não. Ele tá com espada de ferro. Não vai aguentar não. Cu. Edu, o verde aí você faz eliminar. Só tem dois deles. Só tem dois e os dois é ruim. É. Nossa senhora. Tá, o problema mesmo vai ser... Vai ser pegar bastante iron, né? O último vídeo que a gente fez assim demorou uma hora e a gente não conseguiu fazer um ataque, tipo, bonitão, assim. Daquele jeito, tá ligado? Aquele ataque foi horroroso, gente. Não foi dos melhores, não. Não foi também horroroso, né? Ferrou. Na ponte, Edu. Tá na ponte? Tô na ponte, tô na ponte. Tá, um, um segundo. Foi. Aí acabou, pronto. Já dá pra defender aqui o nosso negócio. A parada é o quê, né? Eu vou ter que ficar aqui agora pra pegar uma armadura e vocês vão ter que ruxar no diamante. Eu tô pensando, sinceramente, já destruir aqui o verde porque daí a gente já fica com um diamante a mais. Um diamante a mais. É que a fonte é deles, então, sei lá, né? Ô, vai lá, Edu, é ruim. Dá pra tentar por esse outro lado aqui, ó. Tentar, com a gente desenhadora, com a gente já fala assim, vamos. Ô, Cole, só pra te avisar, mas dois diamantes já dá pra colocar sharpness, aí vai ficar, ó, a bala. Serve esse sharpness aí, ó, negócio. Ó, ó. Meu Deus do céu, que delícia. Ó o poder. Sente o poder. Roubei diamante dos caras aqui, ó. Vocês nem viram. Assim que é bom, Edu, que isso? Você tá mar, hein? Você tá mar, hein? Ó o verdinho tendo a vir pra cá. Ele tá no meio. O diamante vai upar em 1 minuto e 50 segundos, mano. Tem que upar logo porque demora pra caramba. Deus me livre. Coitado desse verde, picareta de coisa, meu Deus. Eu tenho a dor dele. Ô, dá dó desse verde, hein? Dá dó desse verde, sério. Dá dó. Edu, mais alguém fez ponte pro meio? Ah, os azul aqui fez. Hum, se eles não tivessem feito, eu ia lá junto com você pro verde pra não destruir eles, tá ligado? Ó, tem 5 diamantes. Mano, não pode, esqueceu? A regra é destruir de iron gole. Eu esqueci disso. Ah, é mesmo, né? Só que olha só. O amarelo tá com 3 pessoas pelo visto. O verde tá com 2 pessoas. Então o mais vício seria o azul. Aqui também tá com 3, tá ligado? Tá ligado. Aqui também tá um cocô. Aqui também tá um horrível. Tá, eu vou ficar pegando esmeralda, que pelo menos eu fico forte ali com, sei lá, né? Com armadura de diamante, essas coisas assim. Então eu já vou pegando esmeralda ali. Tomara que a gente consiga fazer esse ataque dessa vez, mano. A última vez, velho, foi uma hora. Uma hora de vídeo eu não consegui fazer. O bagulho foi louco. O bagulho foi louco. Não, cara, iron golem, velho. É 2 pack de iron. É 2 pack sempre. É 2 pack em pouquinho, né? Não é só 2 pack, não. Não, é 2 pack. É 120, né? Não, é 2 pack em alguma coisa, não é? Não, 120 só de... É 2 pack mais um pouquinho. 120, ó. 64, 64. 120, dá 2 pack. Peraí, peraí. Gustavo, pega aqui esmeralda rapidão. O que você tá rindo? A lenda, você não viu a conta que ele fez, não? 64, mais 64, 120. Bem grossa matemática. Não, Guilherme. Nossa senhora, o cara acabou de sair da escola só pra dar uma conta dessa. Não, rapaz. É que na minha cabeça fez sentido a conta. Os professores também não entendiam. Por isso que eles me davam zero. Ah, sacana. Faz todo sentido. Alguém vai ter que ficar pegando os minérios da Ford aqui, senão a gente vai perder. Ô, eu já percebi. Eu já percebi o que eu tomo com knockback pra caramba, mano. Tem que clicar que nem um idiota aqui nesse jogo. Bate e defende, Du. Bate e defende. Ah, não deu. Não deu. Mas tipo assim, você errar o ataque, ferrou. Você tem que dar uma meia lua, virada, carpada, entendeu? E aí depois começar a atacar o cara. Não, quando ele te combar, você fica defendendo assim, ó. Aí você consegue voltar pro combo de novo. Ah, não sei não, hein, meu querido. Não sei não, hein. O verde já tá tendo sozinho na ponte, mano. O verde é muito ruim mesmo. O verde dá dó. O verde dá dó, sério. Col, não achar ali ruim, então ele é ruim mesmo, cara. Ah, a cama do verde sumiu. Nossa, que pena. Col, vai lá pro diamante dele, ô dengoso. Ou, Col, não sei. Tô indo, eu tô indo lá. É porque eu acabei de buscar. Então, bora que bora, Col. Tá até em cima, Du. Eu tô na ponte esperando aqui as coisas. Eu vi. Esse aqui eu acho que vai ser fácil, hein. Não zica não, Col. Não zica não. Não zica. Tem que, como é que fala? Tem que ser positivo. Vamos ser positivo. Tem que ser positivo, é verdade, verdade. Não, tá de boa, tá de boa, Gustavo. Eu vou, já vou comprar madura de diamante. O bagulho vai ficar louco já. Ah, então suave. Como que tá a forja? Como que tá a forja? A forja tá indo, tá indo. A gente precisa agora de 12, né. Tem 11 aqui. Mais um diamantezinho. Eu acho que já dá pra melhorar a forja. Nível 3, se eu não me engano. Eu vou comprar madura, vou ver se consigo esmeralho pra vocês ali. Ô mano, esse cara não vai ter nem, 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 nem obsidian. Porque eu tô dominando meio aqui. Vocês viram o Gustavão lançando o So Easy Bro ali embaixo no chat. Gustavo, tu falando inglês? Oh, vai brincar. My bro are fine. Yes. Que isso, hein, Gustavo. Desculpa aí, né, Col. Quarentena fazendo essas coisas. Ô. Capamento em casa fazendo essas coisas. Não, o YouTube liberou agora. Já não tem problema com falar. Agora pode, agora pode. Não tem problema com falar a palavra proibida. Aí, Ford já tá dando diamante. Não, diamante não. Opa, que isso que Ford é boa, moleque. Essa Ford é diferente mesmo, hein, moleque. Essa Ford não tá no meio normal, não. Ô, o azulzinho tá aqui, mas eu tô achando que o azulzinho tá assim. Tá assim, nada. Ué, azul, não tem nada não. O azul tá sem proteção. Tá ruim. O ataque vai ser louco, mas é rapidão. Já deu pra comprar quatro Iron Golem já. Ô, Gustavinho, tô aqui, ó. Esmeralho pra você, ó. Daqui a pouco você vai conseguir comprar só armadura de diamante. Obrigado, meu 10. Ó, aqui tem dois diamantes aqui pra falar nisso, ó. Pô, melhor ainda. Ô, Cole, você já tá indo pro outro diamante? Ou você quer que eu vá? Mano, a gente tem que fazer... Ah, dá pra ir pro outro. A gente tem que fazer um mega ataque, véi. A gente tem que fazer um ataque, tipo, divino de Jesus, entendeu? Tem que ser um ataque assim que o pessoal olha e fala, meu Deus. Meu Deus. Tem que assustar. Assusta, tem que assustar por mim. Exatamente. O amarelo tá vindo ali, Cole. Vou lá ajudar você. Cadê ele? É o Denguza, eu acho. É, eu vim aqui pro Dima do Cole. Não é não, ó. Tá, vou lá no outro, então, Denguza. Não, mas o outro vai ter o Azul. Tem quantos Dima? Proteção de Dima que eu tô. Ah, perfeito. Aí sim, Gustavinho, aí sim, hein. Tô gostando. É, fi, agora eu tô com respeito aqui. Esses caras vindo e vai cair de cavalo. Mano, esse daqui tá fácil. Eu acho que aqui a gente consegue. Mano, ele vai ter tanto golem, que os caras vão perder a noção. Vai perder o rumo de casa. Esse daqui tá easy. Tá easy, ó. Os caras tão brigando ali, não tá nem pegando esmeralda. Eu não sei qual foi a fila deles. O amarelo azul tá brigando entre si ali. É, mas se eles ganharem de a gente, vai ser algo, tipo, muito... Nada a ver mesmo. Pega aqui, ó. Pega aqui o Gustavo Esmeralda ali, coloca pro baú. Não pega da gente. É, porque a gente aí, né, tipo, falhou na missão. É, a gente educou. Já falo logo antes de acontecer alguma coisa. É, vamos colocar a culpa em alguém, né, que é mais fácil. Ainda bem que educou, mano. Não, mas você coloca em mim, agora é sua, Cole. Foi eu, hein. Ué, tem que seguir o rumo da coisa aí. Nada. Tô no diamante aqui do azul. Vou ficar aqui, ó. Cansei de esmeralda. Vou ficar no diamante do azul aqui, ó. Cansei. Tá bexigueira, não. Eu quero esmeralda, eu quero. Cansei, não, não. Cansei. Nossa, esse aqui é do ó. Se fosse fazer o murinho, hein. Pô, os caras estão brigando aqui, velho. Pior que o povo não tá vindo atacar muito aqui, não, né, Gustavo? Na verdade, só tem o azul e o coiso. Eles estão brigando entre si, azul e amarelo. Gente, se vocês puderem, tem um verde que tá vivo. Se ele for eliminado, eu consigo pegar tudo que tá aqui no baú dos verdes. Vai lá, elimina ele, pô. É, não é, não é. Eu tô tomando cuidado. Faz o job, faz o job, faz o job. Será que ele tá na ilha dele, escondidão? O putty tá na nossa, porque na ilha dele não parece que tá, não. Mano, eu tô no diamante aqui do azul bem de boa. O azul tá até com medo de vir aqui, velho. Esses caras que a gente pegou pra brigar... Eduzão, o forja tá no máximo, meu querido. Esses caras que pegou aqui, mano, eles estão com medo. Eles estão olhando assim e falando, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aqui do meu lado? Isso não é normal. Ele tá ali, não. Edu, só uma pergunta. Você acha que quantos iron golem assim vai ser um ataque fulminante? Mano, quantos cês acham? Tipo, os 80? Tantos, mano. Você tá louco? Você tá maluco? Mano, eu queria fazer assim, queria que travasse o PC dos caras, gente. Tanto iron golem. Nossa. Mas já tem oito já, então. Ô, azul se conectou. Ixi. Ah, você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Quebra a cama deles. Tá de sacanagem. O verde quebrou a cama dele, fi. O quê? Alô? Não, o verde morreu. Não, o verde, acho que ele saiu, sei lá. Ele se matou aqui. Nossa. Tá, só tá o time do amarelo, que tem três pessoas contra a gente, mano. Então é agora o ataque, Eduzão. Ah, mano, mas você atacou muito o cocô. Vai ser feio, hein. É, você atacou muito feio. Os caras não tem nem obsidia ali, mano. Não tem nem emoção. Ah, mano, vai lá com iron golem, deixa os iron golem matar ele, depois nós matamos eles. Só, tem uma amarela aí no meio. Tem? Cadê? Já pensou no exercício dos iron golem fazer o trabalho de se preparar dois anos? Oxi, ó, mas é ruim. Não, mano, isso é muito ruim, mano. Acabei de matar o amarelo aqui, tadinho, mano. Deu até dó. Não, essa partida aqui a gente pegou os leprosos mesmo. Não foi muito agradável essa partida aqui, não, fi. Mas tudo bem, a gente tenta, a gente vai lá fazer o ataque de iron golem, esse que é o objetivo, né? O ataque de iron golem, vamos ler. Protect or haste 2? O que você quiser, o que você quiser. Eu tenho aqui seis diamantes aqui pra você, ó. Os dois é ótimo. Os dois, é os dois. Tem esmeralda pra caramba aqui, gente. Vocês podiam colocar... Sei lá, né? Pra armadura de diamante aí, acho que é bom. Vou passar lá na ilha do amarelo, pra chegar no diamante do outro lado deles. Fazer uma volta aqui. Ó, os amarelos estão querendo vir atacar aqui, ó. Ah, você tá atacando, acho que os amarelos aí estão achando que pode. Você comprou armadura de diamante? Você comprou armadura de diamante, Co? Comprei ainda não. Compre então, né, pô? Tem esmeralda aí, eu vou buscar então. O amarelinho correu ali, ó. Puxi! Vem cá! Me matou. Foi mesmo? Caramba, agora eu vou fuzilar ele aqui, ó. Tá vindo, tá vindo que nem morro feio. Tá sacanagem, você morreu com o amarelo, Gustavo. O amarelo cocô. Ah, mas ele... Olha lá. Cadê? O amarelo acabou. Já era. Vem embora. Ô, tá vindo muito rápido, mano. Alguém tem que ficar na forja. Alguém tem que ficar na forja. Deixa o negócio pegando diamante. Fica aqui na forja, Co? Porque tá vindo minério muito rápido pra colocar ali, ó. 50 minério foi, tipo, rapidinho, velho. Nossa, vai mesmo. Ó, ó o tanto. Você é louco. Vem esmeralda, vem tudo. O negócio tá feio, fi. Olha lá, olha lá, o que que ele tá falando ali, ó. Deixa eu ver. O que que ele tá falando? Um red, ar, 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 ar. Isso mesmo, entendemos tudo. Ah, ele lançou um vamo, vermelho. Chega em nós, porque ele tá tendo que carregar o time. Ô, louco. O que que os caras tá falando aí? Eu não tô entendendo nada não. Alguém traduz aí. Eu tava olhando ali, ele matou de coxinha. Ele falou ali, ó. Ué, que safado. É, vem aqui, red. Vem aqui, vermelho. Eu tive que carregar aqui o meu time. Tá, tá easy. O time tá easy. Vem cá, meu bro. Nossa. Eu já mandei um pro Elise. É você, meu bro. Sim. Ó, atirando. Vou pegar os mineiros das outras ilhas. Não, co. Fica aqui, que a nossa ilha, a nossa ilha. Compensa mais você ficar aqui na nossa. Tem que pegar da outra, pra você ter noção. Deixa o Dengoso pegar da outra. Eu tô girando. Tá ótimo. Dengoso, dá pra você comprar a sua armadura de Dima já, tá? Ah, que isso. Os caras não tão nem me atacando, ô, Gustavão. Tá easy. Ó a amarela aqui, ó. Amarela. Vamos brigar aqui, amarela. Vem. Mais um Dima, Alcoo. E aí a gente tá suave, viu? Mais umzinho só? Tá achando. É, a gente tá com 16 já. Tá achando esse amarelo aqui, ó. Tô combado criticamente ali agora. Mano, eu não vou mais perdoar, não. O pessoal tá falando no comentário aí que eu tô clicando muito pouco. Por isso que eu tô levando combo. Quebra o mouse, quebra o mouse, quebra o mouse. Vou quebrar o mouse, vou quebrar o mouse. Fala o mouse aqui pra quê? Quebra o mouse. Isso aí mesmo. Vai ser uma capsa não, Edu. Meu que quebrou semana passada. Eu vou lá só montar ele. Você jogava com o mouse? Digozão, que parte era essa? Você falou que não tava morrendo pros caras, não sei o quê. Esse cara jogou uma bola de fogo em mim, matou ele e me matou. Ele é louco. Tive as caramaduras de Dima, não tinha morrido, né? É claro. Aff, velho. O cara saca bola de fogo em mim também. Os ataques desses é de bola de fogo. Ih, esses caras são chatos, hein? Os ataques deles é de bola de fogo. Mas nós jogamos ovinho, o Enche de Iron Gore lá, eles não vão entender nada. Aí, tamo com 27 Dima, rapaziada. Nossa. Pô, dá encantamento ali então, pô. Vai, vai encantar o meu filho aqui. Vou cantar uma coisa aqui. O que vocês querem que encarnam aqui, ó? Dá até pra escolher, meu querido. Ô, Gustavinho, dá pra fazer dois em um aqui. Dá pra fazer até uma... Como que chama? A parede de obsidian aqui, porque tem tanta esmeralda, moleque. É, se fosse fazer parede de obsidian aqui, tava fácil. Porque olha aqui. Tem tanta esmeralda aqui o bagulho, moleque. Essa partida aqui mostrou que o bagulho tá feio. Ô, temos 11 aerongoles já. O bagulho tá louco, ó. Nossa, imagina, achar que ela com 11 aerongoles. Meu Deus. Mano, vamos completar 20. 20 a gente ataca. 20 a gente ataca. Pior que dá, pior que dá. Mano, pior que tá suave. Até porque nem chegou a aparecer ali a parada de cama. Vai demorar ainda depois o Dino. Vai demorar muito ainda pra eles. Mano, eles só tem bola de fogo. Eles só compram bola de fogo. Não entendi dessa. Eu não entendi. Ai! Eita! Tá na nossa ilha. Tá aqui, ó. Tudo sob controle? Tá indo pro meio, Edu. Mano, tá no meio, né? Tô no diamante aqui deles. Tá, ô Edu, a gente só não pode demorar tempo suficiente pra quebrar a nossa cama também, senão a gente se ferra. A gente mata esse gola, hein, filho. Tanto de gola que a gente tem. Não cai nunca! Gol, ele não cai. Ele tá aí na ponte, velho. O cara tá sambando lá em cima. Ih, o Gustavo Vinho sofrido no formarelo, velho. Lembra eu não comprar essa mão de diamante. Foi só um tapa, o cara que é sem vergonha mesmo. Ficou pulando, nossa ariema aqui na minha frente. Ih, Gustavinho, tá ruim. Aí, fora. Ih, Gustavinho. Vamos lá fuzilar esses caras. Ih, Gustavinho. Olha, Gustavinho, você controla. Vai ficar bravo, vai ficar bravo. Não quer fuzilar esses caras, olha. Que isso, Gustavo? Que agressividade é essa, Gustavão? Sei mesmo. Arrebentar esses caras. O que ele fez? Ah, tá. Arrebentar até vai, Mike. O que ele tá falando, mano? Ardengoso. É, quero mais diamante pra upar de novo aqui. O Protection pra nós, mano. Eu tenho seis aqui. Tem um amarelo aqui no meio. Vamos brigar com ele. Aqui viu o Gustavo morrer pra ele? Que isso, Gustavão? Ele correu pra mim já. Você viu, né? Aquele saco que ele tem medo de mim. Correu do C. Depois com o B ele, ele só correu, enfim. Aham. Até o que ele tava com onze de vida assim, à toa, né, Gustavo? Olha lá, tem aquele correu do C voltando aqui, ó. Tá vindo, ó. O bichão é chato mesmo. Vai, Gustavão. Sim, Gustavão morrer pra ele, ó. Leva o dinamante aí, leva o dinamante aí. Leva o dinamante, leva a iron. Leva aqui. Leva tudo. O diamante não pegou. Oi, tô dominado aqui, tô dominado. Esse lugar é meu, esse lugar é meu aqui, ó. Esse lugar aqui, o nome do... O nome do meio aqui é do Koffe agora. Tudo nosso, nada deles. Acho que eu nunca juntei tanto minério na minha vida, mano. É muito minério. Meu Deus. É muito minério mesmo, hein. Ah, você não fez com a gente, né? A parte do irongole, né, Cole? Não lembro, acho que eu já gravei do irongole pra vocês uma vez. Que que é isso, cabrinho? Não, não, core star. Core star. Ixi, fui combado. Fui combado. Tem essa de combo, não. Eu fui, fi. Agora eu tenho gosto que ela, não, tô ali tirando pvp. Passou dois segundos e morreu. Que isso, mano. Fala isso ou não. Pô, já tá com 16, já era um golem, já, velho. O Edu falou, juntou 20, fi. Junta 20, vamos juntar 20, vamos lá. Ai, rapaziada, tá vendo três amarelos aqui em mim. Ou dois. Não tem regeneração na nossa ilha ainda, só pra saber esse mesmo. Ai, tem que falar com os caras do Dima aí, né? Coloquei, coloquei. Agora foi. Tá um acordo e tem gozo aí. Cheguei com 10 diamantes, rapaziada. Tava viajando ali. E o Zarya, o Zarya? O Zarya também tem bastante da outra ilha ali do lado. Vou comprar, vou comprar mais diamantes. Iron Golem, ok. Falta mais quatro Iron Golem, tá? Ou seja, falta quatro pack só também. Oxe, que conta que é essa, Gustavo? Falta oito pack, oito pack, oito pack. Vou fudir, vou fudir. Aí foi, só mais um, só mais um, Edu. Só mais um. Boa. Boa. Vamos lá, vamos lá. Mais um Iron Golem. Oh, vai dar cinco Iron Golem pra cada, né? É, eu vou tacar tudo. Deixa que eu ataca, deixa que eu ataca tudo. Você vai tacar tudo? Eu vou despeed, eu vou despeed e taca tudo. Você vai, ó, nós jogamos o ovinho, você vai com speed e... Mano, a gente tem trinta esmeralda. Você tem noção disso? Eu nunca juntei tanta na minha vida, mano. Eu vou de invisível... Trinta esmeralda? Invisível, jump pulo, pulo. É, eu vou de invisível, jump e pulo. Daí eu vou lá, moleque, os caras não vão nem me ver. Será que eles estão com obsidia já? Ah, não sei, leva a picareta, leva a picareta. Compra também a picareta, não tem problema não. Oh, acho que vai dar pra comprar aqui já. Acho que vai dar pra comprar, vamos ver. Já, já, já. Foi, tô com os 20, bora atacar. Bora atacar. Bora atacar, bora. Vou só comprar as picareta aqui agora, ó. Alguém vigiliou que eu vou comprar a picareta. Não, tem ouro pra caramba ali, Gustavo. E ferro também aqui no meu mundo. Mas a gente precisa de Iron primeiro, né? Tá ali, tá ali também, ó. Tá lá, Iron Feral, tudo o que você quiser, meu querido. Olha alguém, olha ele aqui, velho. Tá com trap não, mano? Compre a trap. Ah, vai dar tempo mesmo, né? De voltar, se tiver trap. Não. Tá, não é melhor deixar, tipo, alguns Iron Ball aqui? Não, vou tacar 20 lá, vou tacar 20. Vou tacar 20. Esse é o vídeo, esse é o vídeo. Vou tacar 20 esse negócio. Vamos pro meio, gente. Vamos pro meio, todo mundo junto. Together. Bora. Mano, eu tô com... Com... Nossa, Nossa Senhora. Tá com poção, tá com tudo aí, gente? O ovinho. O ovinho, só quem tiver aí, eu vou usar. Vou também, vou também. Vai todo mundo? Bora, todo mundo. Sim. Ah, tem gente ali. Ah, tem que ir na ilha. É invisível. Invisível, hein? Cadê ele? É invisível. Cuidado, cuidado. Tô cruando ele aqui. Tá vendo? Ah, aqui, aqui, aqui. Tá quebrando aqui, ó. Tava quebrando aqui do lado, ó. Pois é, mãe. Aquilo aqui, ó, andando. Ah, ele foi pra ponte. Nossa, que pilantra. Cadê ele, mano? Tô esperando vocês aqui, gente. Ah, não sabe cadê o maluco. Fica um na defesa, fica um na defesa. Fica aí, negozão, fica aí, negozão. Bora, covão, vamos, vamos, vamos. Ai, caramba. Negoz, coloca trap aí. Coloca trap, meu filho. Ele tá aqui, ele tá aqui no meio. Ah, ele aqui, ó. É, tá no meio aqui esse copo, ó. Tá no meio mesmo. Eu vou colocar trap aqui, rapaziada. Vem, vem. Vem, amarelão. Olha lá pra dentro do ponto. Caiu, caiu. Vem aqui, vem aqui. Joga o vinho, joga o vinho. Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui. Onde você tá? Aqui em cima. Vai, vai, vai. Você tem bloco aí, negozão? Eu tô subindo. Só pode ele sacar pra ir o bolo. Se ele sacar pra ir o bolo, ferrou. Eu tô de invisível, pera. 3, 2, 1. Tá me esperando? Vai. Tô indo, tô indo. Vai devagar, vai devagar. Nossa, ele sofre o bolo. Vai, vai. Coloquei, coloquei. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Impossível. Mano, o que que é isso? Ai. É tudo nosso. Já era, calma. Já era. É tudo nosso. Os aranguales estão aqui, ó. Eles estão tentando matar. Vai, vai. Impossível. Olha lá, olha o aranguale. Eu não vou nem relar. Eu não vou relar. Olha lá. Olha lá. Eu não vou relar. Matou. 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 O cara tá aqui em cima, o pilantro, ó. Cadê? Aí, o último, ó. Nossa, eu tô sem aranguale. Eu tô sem aranguale. Calma, eu vou derrubar ele pro aranguale. Tem que matar ele, ó. Vai, morre, aranguale. Nossa, você me afurtou. Ele voltou no bloco. Compra o aranguale e joga em cima. Compra o aranguale. Ele tá indo pro amarelo, hein. Quer dizer, ele tá indo pro diamante. Tá pro diamante. Meu Deus, velho. Tá sem ponte aí, ó. Tá sem ponte aí. Ferrou, ferrou. Vai lá, mata ele. Que? Boa, porra. Não perde, pô. Não perde, pô. Mano, foi muito fácil, sério. Foi muito fácil. Vai ter fácil, hein. Sim, viu, velho? Olha o tanto de aranguale ali. Mano, impossível. Impossível. Sério, impossível. Eu vou tentar mais uma. Porque essa aqui foi muito easy. Não é possível que todos... Mano, bagulho louco agora. Vamos tentar mais uma vez. Estratégia do golem. Vamos ver se vai funcionar. Do jeito que funcionou a última. Eu acho que não. Né? Porque esse mapa aqui é um pouquinho mais complicado. Mas tentarei. Tentarei de todas as formas possíveis. Vou comprar aqui a espadinha. Tô indo pro meio daquele jeito. Guarda o ouro pra mim, gente. Pra eu comprar armadura. Demorou. Deixa eu achar uma proteção. O Cole tá indo pra um diamante. O Dengoso vai pro outro também. Nossa, eu pude ir pra Esmeralda por ali. Mas eu não vou, não. Vou fazer uma ponte aqui. Gustavo, fica de zoio na ponte, mano. Que é importante, velho. Demorou, demorou. Só tô comprando espadinha. E GG. Ó, é o seguinte. O azul tá vindo aqui pro diamante, viu? Dá um haste pra mim. Ah, não. Agora vai ser complicado. Agora vai ser complicado. A gente pegou uns tapadão ali, velho. Não vai ser de novo assim, não. Tenho com a certeza. Agora vai ser complicado agora. Fala com um haste pra nós aí, Kou. Tem que pegar. Só tem dois gimas só. Fala com um haste aí. Porque o bagulho vai ficar louco aqui, ó. Mano, sabe qual é o problema? Sou da autônica. A gente caiu. Que cor? Verde? Verde. A gente caiu verde. Verde e amarelo pra mim. É quase a mesma coisa. Eu te juro. Ó, vou precisar de um haste aí, meu bom. Tá vindo os azuis pra nossa ilha. É, vai precisar mesmo. Vai precisar mesmo. Não tem gosto, He-Man. Vai, moleque. Vai, moleque. É isso. Tem gosto. Tem uma. Gustavinho, Gustavinho. Tô trocando esmaralda aqui pra você na ponte. Duas. Ah, a gente falta aqui um, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Azul aí. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Cadê o haste? Tá faltando um haste, gente. Tá, peraí. Não peguei diamante suficiente ainda. Negoso, você tem que voltar pra ele e comprar uma espada. E colocar um haste também, né? Seu diamante. Não, sim. Tô suave. Tô voltando com o gema aqui. Opa, boa. É o momento do haste. É que eu tô... Esse cara aqui do azul, mano. Tá me deixando nervoso já. Nossa, tá vindo dois. Tá vindo dois do azul. Relaxa, relaxa. Tendo haste, moleque. O bagulho fica louco. Tá com haste? É o dois, é o dois, rapaziada. Conseguiu, Gustavo. Ajuda, ajuda ele, ajuda ele. Ajuda ele. Respeita o pai, respeita o pai. Tá bom, fica doido. Eita, caramba. Quebrou a cama dos tongos lá, já. Já toma aí, né? Eita, caramba. Quebrou outra cama. Não, tá louco? Eu vi duas vezes, mano. Toma só, foi do vermelho. Esmeralda aqui, Gustavo. Vamos mais duas, mais duas pra você. Boa. Boa. Ninguém vem aqui pra cá ainda. Então vai ser fácil. O melhor vai ser nosso. Ajuda, amarelo tem ponte pra ir, tá, Edu? Amarelo tem ponte, mas ele tá indo atacar. Passou, passou. Vem aqui. Que isso? Ah, moleque. Vai, um tapa. Pronto. Matei, matei, matei. Vou colocar o bisílio do lado que eles estão vindo aqui. Ó, vigia aí que eu vou colocar o bisílio. Rápido, rápido. Vigia. Vigia lá, negócio. Vigia lá que o azul tá vindo. Tá, peraí, deixa eu pegar pelo... O amarelo vindo pelo meio, o pilantra. Ajuda, ajuda, ajuda. Não coloca agora não, Gustavo. Calma, calma. Vou guardar, vou guardar que tava na minha mão aqui. Rápido, Gustavo. Nossa, eles vão vim com TNT. Eu tô sem bloco. Meu Deus. Ah, não. Matei um aqui. Matei um aqui. Matei, matei o azul, matei o azul. Ferrou, ferrou. Eu tô com o amarelo aqui, mano. Boa, denguez. Defende, gente. Defende, gente. Não pode perder a cama agora, não. Fica tracks, fica tracks. Não perder a cama, acabou. Acabou a estratégia, ferrou. Vou pegar pelo menos uma espadinha de pedra aqui, mano. Gustavo, olha aqui atrás. Tô atacando mais uma esmeralda aqui, ó. Ô, coloca a haste ali pro pessoal na ilha, velho. Vocês não colocaram haste ainda? Coloca haste não, coloca a geração. Toca, Gustavo, toca, Gustavo. Toca, Gustavo, esmeralda aqui. Coloca lá pra eu toque... Ó, tem sete Dimas ali, ó, gente. Alguém põe o negócio. Errou. É, vai ter que colocar a regeneração na ilha. Nossa, os amarelos tão aqui, velho, juntos. Tá, qual é a regeneração com o Savonka? Eu não sei. Nossa, tem três. Nossa, o Edu tá com os amarelos lá. Não vai dar, não. Nossa, impossível. Impossível. Vou ter que ter uma espada de ferro, uma armadura ali, sei lá. Deu ruim, deu ruim. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Boa, molecada. Deixou pra mim aqui o bagulho louco. Tá, regeneração e já melhorei a primeira parte da Forge. Os azuis aqui tão chatos, hein? Pior que o azul tá focando nós mesmo, mano. Não, não, mas deixa ali, deixa ali. A hora que eu pegar as esmeraldas ali pro Gustavo proteger a cama, moleque, eu volto. Boa, boa, jogou muito, Gustavo. O que aconteceu, aconteceu? O cara tava voltando pra ilha e ele jogou a bola de fogo bem no lugar que o cara tava. Boa, moleque. Gustavinho. Boa, vai dar certo. Ai, mais, 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 merada, mais, merada. Tô chegando. Calma, calma, Edu, não vai no PVP não, deixa que eu vou. Relaxa, relaxa. Só tem uma só. Só tem uma, peraí, mais uma. As quatro, as quatro, tá aqui, ó. Tá aqui. Calma, pega lá. Calma, calma, o cara vai vir em você. Pega lá, pega lá. Pega o esmeraldas, vaza. Pega o esmeraldas, vaza. Hum, como você ousa o amarelo passar por aqui e achar que pode e tem o poder de dominar esse meio? Os amarelos ficam loucos. Os amarelos tá tudo aí, tá tudo aí, hein, Edu. Relaxa, relaxa. Igual eles não aguentam, não. Mano, o dengozou, o azul tá vindo aqui, ó. Mataram que eu tô com as obsidias. Calma aí, eita, caramba. Eita, cadê, cadê, meu sabão? Tô indo, tô indo, tô indo. Pô, olá, esponta, hein. Os amarelos tão vindo loucos aqui em mim, hein. Ué, crachorro, peraí que eu tô voltando. Meu Deus, não faz isso, não. Tá voltando, é rápido. Aí, ó, matei um azul. Eles tão ali do lado, o cara veio louco e morreu louco. Tranquilo, tranquilo. Continuou louco. Vou fazer a função do Dima aqui, velho. O que que dá pra upar? Upei a outra forja. Upei mais uma vez a forja. Perfeito. A próxima já começa a vir esmeralda, já. Aí facilita a nossa vida. Mano, o cara aqui voltou no bloco, mano. Gustavo, pega aquele esmeraldinho aqui, ó. Agora o esmeralda é só você guardar, tá? Pra você comprar, já temos obsidians, já. Sim, por isso mesmo, por isso mesmo. Rapaziada. Eu tô preso no diamante. Que isso, o cara lagou aqui. Por que, Lengoso? O que aconteceu? O que você tá preso, por quê? Explode, olha a ponte. Tá sem bloco? Vai, peraí que eu vou tentar te ajudar. Vai ser difícil pra gente ir, tá? Não vai nada. Vai ser golem, vai ser golem, Gustavinho. Esqueceu, mesma estratégia. Eu tô dominando aqui. Contra os golems, ninguém pode. Contra os golems, ninguém pode. Mano, você viu lá o bagulho? Foi louco, fi. Os golems fez nosso trabalho. Te juro por não, não tem nem espaço. Não tem nem espaço pra colocar o golem. Eu tive que andar assim, ficar andando. Eu vi, mano. Os golems estavam atrapalhando eu quebrar as coisas. É, não tinha espaço pra andar. O golem, ele simplesmente dominou o rolê. Tem um amarelo lá em cima, no topo, fazendo não sei o quê, velho. Ele tá de brincadeira. É loucão. Quantos de semeral tem aí, Gustavo? Tinha, três. Filho da mãe. Você já sou chato, velho. Quebrou e deu de cara com obsidia aqui, ó. Como é que eu vou ver pra você? Tem um três. Você tacar a Fireball, eu fui parar na porta de cima. Eu preciso de mais um esmeralda, velho. Ó o amarelo aqui, mano. Tá dando esmeralda aqui na força, já? O amarelo tá quebrando ali, gente. Não, não tá quebrando, não. Ah, por isso que era amarelo. Tô falando, verde pra mim, amarelo. Ninguém quer amarelo, é a mesma coisa. A nossa força tá dando esmeralda, já? Não tá dando, ainda não, velho. Falta pouco, falta pouco. Mano, esse azul de arco chato, velho. Os caras só ficam de... Nossa, os caras só ficam com essas Fireballs, mano. Esses caras vão ser chato. Meu Deus do céu. Olha, não é azul, é só matar, velho. Quer que eu regaça? Quer que eu regaça? Cadê o azul? O azul é mais chato. Fala onde tá. Vou matar o azul aqui, ó, Edu. O cara não vai me ver. Fala onde tá o azul. Não, não tô te vendo nem isso. Aqui, ó. Vem gozinho. Já quer ir nos caras loucas? Amarelo é pilantra, hein, gente. Só tem um azul vivo. Só tem um azul vivo. Ai. Ai, Edu, boa. Tem arco. É só ele vivo. É quanto pra upar Forge? Deixa eu ver. Doce. Doce. Nem clica pra cima de mim, irmão. Ô, louco. Porra, só tem mais um time agora, Edu. Então, é o do Golem, né? É o time do Golem. É o time que vai sofrer ali com o Golem. É o Amarelo. Eles vão querer vir aqui toda hora atrás de a gente. Ah, tá vindo castelinho. Ah, lá. Que copião. Ah, o castelinho aqui pra você aqui, ó. Serviu de nada esse castelo velho deles aí. Quebra essa bomba aqui. Aqui no meio. Porque eu quero esmeralda. Eles não querem esmeralda, eu quero. Mais um Dima, ô, Dengô. Ele tá indo pro Dima. Ele tá indo pro Dima. Eu tô com cinco Dimas no meu Ender Chester. Eu tô voltando aí já. Eu vou só pegar Dima aqui no vermelho. O Dengô é um egoísta. Eu guardo no Ender Chester, viu? Não, eu tô guardando no Ender Chester. Tô voltando com oito Dima, Skull. Mais cinco. Eu ia falar doze. Ixi, tá fazendo ponte aqui por cima. Deixa ele ficar com uma gangorra lá em cima, né? Nossa, os caras são muito pilantra aqui. Essas Fireballs, mano. Meu Deus. Onde eu vou Fireball? E o Amarelo. Ah, tá. Que susto, mano. Já falei. Ih, o Beste tá vindo aqui, mano. É o Edu. Eu também, moço. Você quer que eu quebra aqui pra você ver que tem obsidian aqui? aqui embaixo? Gustavo, ele não te escuta, você sabe, né? Que louco de raiva. Opa! Ah, tem... Mas... Colocou a Castela aí. Pula! Eu tento quebrar com a Castela? O, ajudou o Castela aqui pra nós, mano. Colocou uma defesa nervosa aqui, ó. Aí sim. Ó, rapaziada. Tô com dezoito diamantes voltando aqui, hein? Já voltei, no caso. Cuidado nas pontes, Dengô. Eles tão tacando Fireball, mano. Não, já tô na nossa ilha já, bro. Perfeito. Que isso, mano de Bro. Bro, você viu? Mais que Bro, irmãos. Ah. Nossa senhora. Tá, deixa eu ver qual escolha que a gente já tem. Eu comprei uns quatro aí já. Já temos seis, já temos seis. O paraforge? Acabei de o paraforge estar no máximo, tá, rapaziada? Nossa. Bagulho louco, bagulho louco. Sharp nezão, nossa. E também... Ô, gente, só o seguinte. É... Compra aquele stick de... Tem um cara invisível aqui, ó. Aqui em cima. Ah, não. Gustavo, que susto. É eu. Tô quebrando a porta. Ó, louco, já voltei aqui, né, doido. Que susto, velho. Do nada eu vi os blocos quebrando. O coração parou aqui rapidinho. Falei, uixi. Mano. Tô quebrando aqui pra esses caras. Agra de ser chato aqui. Fica colocando castelinho. Será que assistiu o vídeo, deixou like? Será? Só pra gente saber, mesmo. Um aqui desconectou. Acho que caiu. Vixe. Será que ele vai dar rejoin? Ih, reconectou. Reconectou, reconectou. Ih, rapaz. Reconectou com aqueles programas lá, né? Danado. Ixi. Que alheceram. Isso é um problema, hein? Sim, vim batendo combando aqui. Eu já sei. Mano, a gente tá pegando diamante de todo mundo. Ô, tem gente invisível aqui. Tem gente invisível aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Pilantra. Cuidado. Cuidado. Tem que colocar trap, né? Tem que colocar, tem que colocar. Peraí que eu vou pôr agora. Nossa, que pilantra, mano. Eu fui por pouco, por pouco. É, não tá aqui sem picareta. Não, ele dava com picareta de imel, vim. Porra. Fih, ó. Aqui, olho de águia, meu querido. Jesus. Trap, vô. Nossa, o cara tá usando esse castelinho toda hora, fim. É, ele viu o vídeo, Edu. Ele viu o vídeo, já descobriu a nossa estratégia. É gringo. O gringo tá dando visualização. CPM e gringo. Maravilhoso. Ai, coça, coça, coça aqui, Gustavo. Ixi, tem um monte. O bichinho morrou, mano. Não, mano. Aí eu não acredito que eu vejo o negócio desse. Não, eu entendi. Ele tentou fazer estratégia, que você joga bola de fogo e vem. Só que, ele esqueceu que na onda que quebra, não dá pra fazer, né? Não, eu vou comprar um cara de um monte de fogo. Mano, eles são muito ruim, eles são muito ruim. Não é possível. Edu, eu cheguei aqui sem querer, sabe? Não é possível que a gente pegou dois caras ruins de uma vez só. Ah, acontece, né? Gustavo. Ô. Pega aqui, ó. Pega aqui você então, Dengoso. Pega a armadura aqui, ó. Os caras estão roubando seu diamante, Dengoso. Você vai deixar? Não, calma lá, calma lá. Que diamante é do Cole. Ah, mas de novo, bola de fogo. Os caras chatos, velho. Eles vão ficar só nisso. Eu vou ali na ilha deles rapidinho. Ui, não vou não. Pelo amor de Deus. Sai, pilantra. Vai que está bom. Mano, os caras só ficam só com fireball. Eles estão gastando tudo que eles têm com fireball. Relaxa, olha que não vai chegar lá de golem. Olha que não vai chegar lá de golem, fião. Nossa, o pior que os caras é chatão, velho. Ó, tem sete esmeralda aqui pra alguém comprar uma madura aí de esmeralda. Tinha. Aqui não, está aqui na minha mão mesmo. Então tem outra. Ah, 12 times, viu, rapaziada? Tem mais uma aqui, ó. Está no chão aqui, ó. Deixa eu ver quantos faltam, Dengoso. O que esse cara está fazendo aqui, mano? Qual o cara vindo aqui, velho? Esse é chato, velho. Chato inconveniente. Para de ficar estragando a minha ponte aqui. Mano, olha o tubo de ouro que a gente tem. Então, eu acho que é o ouro bom pra gente comprar o chique. E qualquer coisa a gente vai tirar o knockback nos caras. Não, é golem que vai matar. É golem. Golem, fi. Amarelo no azul, hein. Cadê a galera do Dima? Cadê a galera do Dima? Vamos, vamos, vamos trabalhar. O Dima está fraco aí, gente. O que está acontecendo com o Dima? Ó, deixa eu ver se a Forja como está. A Forja leva ao máximo, gostei. Esse também. Vem aí, tem bastante coisa aí já, fi. Falta só o PAK, o Protection e tal. E fechou. E é isso. E é isso. Mano, alguém tem que ficar na Forja, que é a hora de ficar na Forja. Porque a gente está com pouco golem. É que eu fico? Fica aqui, então. É, como eles estão atacando muito, meio que não está... Ninguém ficando na Forja. E aí, os minérios me que some. Sabia disso? A gente sabia, não. Pensei que ficava tudo. Não, não. Não fica sempre, não. Porque para de nascer, né? Pode comprar a armadura Dima para mim ou deixa aí? Compre aí, compre aí, compre aí. Compre tudo. Compre tudo, fi. Ó o amarelozinho de novo. É, já que você perguntou, você não... Mas de novo com o Castelinho, cara. Eu não aguento mais, não, velho. Eu não entendo qual que é... Olha, caiu. Eu não entendo qual que é... Qual que é o objetivo dele? Pô, cheguei com o Gima aí, mano. Dá uma upada aí, já, então. Ô, louca. Isso aí é um negozão. Quem coloca o Castelinho, não sabe nem subir no Castelinho, velho. Ô, eu não estou entendendo esses caras, mano. Que é ruim, ruim. Quem entende? Quem entende esses caras? Nego, você já comprou a armadura para você? Não. Toma aqui, ó. Toma aqui, toma aqui. Atrás aqui, atrás. Atrás aqui, atrás. Atrás aqui, atrás. Atrás aqui, atrás. Tá atirando, fi. O cara tá pegando esmeralho. Olha lá, Edu, vai deixar o amarelinho? Já peguei todo, fi. Dei seis, dei pro Dengoso, dei do nada. Ele tá esperando nascer, isso mesmo, coitado. Ele tá esperando nascer aqui, ó. Ih, meu querido. Ih, tá vindo doido. Ah, mas Castelinho, de novo. Ah, não, velho. Ah, pilantra, 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 pilantra. O que aconteceu? Ele mesmo se prendeu aqui, ó. É, ele se prendeu, mas ele é esperto, porque ele se tampa, daí ele consegue quebrar. Tem que ficar atento, tem que tirar tudo isso aí, Gustavão. Pera aí que eu vou te ajudar. Uh, o que eu sozinho aqui... Vem com esse arco aqui, vem. Vem com esse arco, vem. Gustavão tá bravo. Nossa, é hora. O cara tá com arquinho, velho. Eu já entendi a estratégia deles. Eles querem encher aqui de bloco, porque daí eles se escondem dentro do bloco, a gente não encontra, eles quebram a cama. Ah, mas não tem essa ratoeira aqui não, que eu tô quebrando tudo. Não vai mesmo, não vai mesmo, fi. Quantos arangolens? Ó, ninguém tá pegando arangolens. Vai demorar pra caramba pra nascer, gente. Cadê? Vai, Cole, vale a comprando, Cole. Eu quebro aqui. Você quebra aí. O negócio falou tudo ali, não entendi nada do negócio. Ah, é que eu tô pegando... Ah, tá vindo de novo. Dá conta aí, ô, Gustavão. Vai, respeita. Quebra esse negócio, quebra esse lugar aí, ó. É, eu tô quebrando, porque vem um indecente aqui me atrapalhar aqui. Indecente. Pronto. Tem que tomar cuidado também, Cole, que se ficar muito minério no seu inventário, ele não pega mais. Beleza, tá tranquilo. Tá de buenas aqui. Ô, Edu, já tem 13, meu querido. Falta só... Deixa eu ver quantos. Alguns. Alguns sete aí. Alguns sete. Ai, caí na ponte, velho. Caiu na ponte. Olha que cara sem vergonha, velho. Cuidado que ele pode tá indo. Ele tá aqui, mãe. Aguenta. Caraca! O que é que o seu mouse quebra aí? Tá maluco? Falei pra você, quebra mouse aqui, meu querido. Cara, não comba não, cara. Ele... A primeira briga dele é com o mouse dele, depois é com a pessoa. Exatamente. Tá vendo aí como é que funciona? Olha os caras do time. Ah, não. Ele se sinala assim, time. Ah, de novo aqui. Mas você não... Vem com picareta, pelo menos. Ele entendeu que ele não vai conseguir. Ah, é o famoso chato, né, velho? Mais seis era o gole, hein? Tá liberado. Mais seis... Não, atendi. Mais seis. Ô, nego, tá passando aí de pegar a ferra aí? Tô pegando tudo. Tá, vou preparar meu ataque aqui já, moleque. Cote. Nossa, vai ser louco. Preparar meu ataque aqui, olha. Tô pegando o ferro das ilhas, tô pegando diamante, tô pegando o que dá pra pegar. Nossa, o ouro também é o que não falta aqui, né, mano? Nossa senhora, ouro é verdade. Compre uns arca aí, uns arca aí de... Com ouro. Gente, é cocô. É verde. Não, não, não. Verde, negócio. Tá vindo de novo esses caras, calma. Quem sabia, não? Onde se você comprar uma coisa aqui? Isso, não cansa? Não. Eu falo, não cansa não. Ai, meu Deus. Edu, essas esmeraldas aqui, você vai usar elas? Não, não, pode comprar. O que você vai comprar? Um arca aqui, um punch aqui, pra zoar lá pra ilha deles de volta. O que é isso? O que é essa coisa aí? Amarelo, amarelo, amarelo. Ferrou. Tá quebrando aquilo lá, tá quebrando aquilo lá. É invisível aqui, ó. Em algum lugar aqui, até invisível aqui, ó. Cuidado, ele vai quebrar, ele vai quebrar. Hum... Meu Deus. Ai... Oi, Frodo Guia. Boa, boa, boa. Pegou ele? Aham. Boa. Mandou? Cuidado pra ver se não tem mais, hein. Acho que tá na hora do ataque, já, gente. Tá na hora do ataque. Você fica aí, Gustavinho, defendendo? Sei que manda. Deixa eu comprar, deixa eu comprar os goles. Deixa eu comprar os goles. Deixa eu comprar os goles. Dá pra comprar mais aqui, viu? Compre aí, compre aí. Juntou quantos? Aí, aqui deu pra comprar dois só. Ó, juntou 17 golems, mano. Compre a picareta, compre aí a picareta, o Dengoso e o Cole e bora. Beleza. Beleza, então. Vai, vai, tá procurando. Já vou comprar já. Boa. Picareta da Brava. Tá, vou pegar também um pouco de aéron aqui pra eu pegar machado. Mas de novo aqui, velho? Mano, os caras são muito chatos. Cadê ele, velho? Conseguiu aí? Tá aqui, ó. Achou? Beleza. Vamos lá atacar esses caras agora. Vamos mostrar pra eles agora como é que é um ataque de verdade. Vamos mostrar pra eles. Vamos lá, Edu? Vamos por onde? Onde Deus me levar. É isso aí. Ah, mas ela vinha de novo, mano. Voa aí, Brabuleta. Vamos por aqui. Protege aí, Gustavo. Vamos, vamos, Cole. Bora, tô indo. Nossa, o negócio vai ser louco agora. Cuidado com o castelário bom. Cuidado com o castelário bom, Edu. Ele vai ter que destruir 80 pontes aqui. Tô com menos. Um. Dois. Três. Tô indo. Destrói, destrói o negócio. Vai. Três, dois, um. Vai. Vai, deixa os golems, deixa os golems. Deixa os golems, deixa os golems agora. De boa. Vai, vai, vai. Um já foi. Um já foi. Tem outro aqui dentro. Tem outro aqui dentro. Não, morreu já. O outro tá aqui na ponte da ilha. Nossa, mano. É muito golems, velho. É muito OP. É muito OP, mano. Não tem como. Não dá, velho. Não dá. Você é jogado pra cima. Você voa. Não tem como. Cadê ele? Olha lá. Aqui na ponte aqui. Nossa. Sério? Tô esperando lá em cima. Tô indo, tô indo. Aí, ó. Vou lançar pra ilha Fireball. Tô indo. Foi? Deixa que eu pego, deixa que eu pego, gente. Morou. Dá um gole pra eu matar aquele com gole. Pera aí, deixa eu matar ele com gole lá. Dá um gole aí. Tem que comprar, tem que comprar. Você tem? Você tem? Compra ali, ó. Vou jogar os minérios lá dentro. Vou comprar um gole. Vou matar ele no gole. Não mata ele não, mata ele não. Relaxo. Caramba, mano. Os iron, agora eles tão se olhando aqui. Eu acho que isso aqui é uma conversa. Uma conversa entre amigos. Não. Os amigos conversando aqui. É uma festa ali, tá ligado? Tô indo, tô indo, tô indo, gente. Tô indo. Ele não sabe que eu tô indo. Tô invisível. Nossa, ele não tá vendo não? Não. Vai, Edu. Tô aqui, tô aqui. Ah, tá aí. Nem sei onde o pilantra tá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Relaxa, relaxa. Pode eu pegar atrás de lá, 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 Edu. Bem quietinho, pera aí. Vai lá, vai lá, arongole. Vai, arongole. Vai, arongole. Ah, vai, arongole. Vai, arongole. Vai, arongole. Pega ele. Pega ele. Pega ele, arongole. Vai, arongole. Eu acredito, arongole. Vai. Ah, falta de um tapinha só, velho. Dá um tapinha, arongole. Dá um tapinha. Bata nele. Bata nele, bata nele. Camaão, 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 camaão. 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 Ó o pé de pano, ó o pé de pano. Mano, muito easy. Oh, muito easy. Acho até o arongole é infalível. O bagulho é porque ele defende. Colocou o arongole. Não tem nem igual. O arongole é infalível. Gente, tô indo embora então. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, deixa um like pra nós. E é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falão e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho